O presidente Lula anuncia hoje na Bahia investimentos no Estado e autoriza novas contratações do Minha Casa Minha Vida. Morar carioca no Rio, Lula entrega novas moradias populares para famílias da comunidade do Aço na Zona Oeste da cidade. Mais educação e mobilidade em São Paulo, obras de infraestrutura e saneamento vão melhorar a qualidade de vida da população, além da expansão do metrô da cidade e de institutos federais. Pantanal, governo federal reafirma que não faltarão recursos para combater os incêndios. E veja também, desemprego cai para 7% e registra a menor taxa para um trimestre encerrado em maio desde 2014. Segunda-feira, 1º de julho, o Brasil em Dia começa agora. O presidente Lula anuncia investimentos do governo federal hoje na Bahia. Vamos saber os detalhes com a nossa repórter Jéssica Gonçalves, direto do Palácio do Planalto. Oi, Jéssica, ótimo dia para você. Oi, Karine, bom dia para você também, bom dia para você que nos acompanha. É isso, a agenda do presidente Lula começa na cidade de Feira de Santana, onde ele participa da entrega da duplicação de um trecho da BR-116 e do anúncio de investimentos do Ministério dos Transportes. No município, também será autorizada a contratação de 1.075 unidades do Minha Casa Minha Vida. De lá, o presidente parte para Salvador, onde participa de um almoço no Palácio de Ondina, oferecido pelo governador do estado, Jerônimo Rodrigues. Às cinco da tarde, Lula estará na Arena Fonte Nova para a cerimônia de anúncios do novo PAC para a Bahia nas áreas de energia, habitação, educação, saúde e patrimônio histórico baiano. No programa Luz para Todos, os investimentos serão de um bilhão e meio de reais, com a meta de levar energia a todo o estado até 2026. 11 municípios vão receber mais de 5.700 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, com recursos de 882 milhões de reais. Na área da saúde, 120 milhões de reais serão aplicados em quatro novas policlínicas, nas cidades de Salvador, Camaçari, Remanso e Tapetinga. Além disso, outros 50 milhões serão investidos em obras e projetos voltados para a preservação do patrimônio cultural. No setor de educação, serão feitos anúncios de expansão e fortalecimento de institutos e universidades federais. Karine? Obrigada, Jéssica. Ótima semana de trabalho para você. Olha, o governo federal está fazendo muita coisa lá em Feira de Santana. Vamos conhecer algumas dessas ações aqui na nossa plataforma Comunica.br, que mostra a transparência e os investimentos federais em todo o país. Aí, ó, a gente tem a tela 1, Feira de Santana é a cidade mais populosa do interior do Nordeste, com mais de 616 mil habitantes, de acordo com o Censo do IBGE de 2022. O município foi contemplado com diversas iniciativas do Novo PAC. Aqui você tem cidades sustentáveis e resilientes, com quatro regularizações fundiárias. Temos também aqui Novo PAC, Minha Casa Minha Vida, 6.200 famílias beneficiadas desde 2023. Investimentos aí da ordem de 729 milhões em financiamentos liberados. Ali, já na área da saúde, unidades básicas com recursos federais, 104 unidades básicas e 133 equipes saúde da família. E 44 médicos do Mais Médicos. É isso, você já sabe que para acessar, basta você clicar lá, acessar lá pelo gov.br barra Comunica.br para saber sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país que você queira pesquisar. Está tudo lá para você. E depois de 60 anos de espera, mais de 4 mil pessoas de uma comunidade do subúrbio do Rio de Janeiro vão ser beneficiadas com a casa própria. Dona Antônia tem 82 anos. Passou a maior parte de sua vida como moradora da Comunidade do Aço, na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas ao recordar as condições do bairro que ajudou a fundar, as lembranças não são as melhores. Os moradores da localidade do Vagão, no bairro de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, finalmente vão ganhar uma casa própria. Depois de quase 60 anos, quando suas famílias foram trazidas para cá por causa de uma grande enchente. As casas fazem parte do programa Morar Carioca. No total, serão 704 unidades habitacionais divididas em 44 blocos. Mais de 4 mil pessoas devem ser beneficiadas com a casa própria. Neste domingo, com a presença do presidente Lula, 16 famílias receberam as chaves dos apartamentos do primeiro bloco. Com um tamanho médio de 50 metros quadrados, são compostos por sala, cozinha, banheiro, dois quartos, área de serviço e varanda. Os investimentos na região foram de aproximadamente R$ 243 milhões, sendo R$ 45 milhões financiados pelo governo federal. Eu encontrei, quando eu voltei em 2022, 87 mil casas que tinham sido começadas em 2011, 2012, 2013, 87 mil casas totalmente abandonadas. Então, nós começamos no ano passado a retomar todas as obras paralisadas. Só de escola, Eduardo, só de escola eram quase 6 mil obras paralisadas nesse país. 6 mil. Na saúde, quase que 3 mil obras paralisadas. Ou seja, esse país foi abandonado, porque governar não é mentir, governar não é falar, governar é fazer. E hoje, eu estou aqui por conta disso, porque esse moço, ele fala de bilhão, de bilhão, de bilhão, mas ele sabe que eu digo sempre, quem quiser dinheiro do governo federal, não faça discurso, apresenta projeto. Apresenta projeto. Porque se o projeto for bem apresentado e o projeto for uma coisa possível de ser feita, não tem porquê o presidente da República deixar de passar dinheiro. É por isso que a gente passa dinheiro para a Prefeitura. É por isso que a gente ajuda a Prefeitura. Porque a gente sabe que cada real que chega aqui nessa cidade é aplicada em benefício do povo trabalhador dessa cidade, desse Estado. Quase um bilhão de reais para universidades e institutos federais em São Paulo. Investimentos anunciados pelo governo federal dentro do novo PAC. Nesse fim de semana, em evento na capital paulista, o presidente Lula deu pontapé inicial para dois desses projetos. Acompanhado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, o presidente Lula lançou a pedra fundamental para a construção do Campo Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e do Campo Cidade Tiradentes do Instituto Federal de São Paulo. O Campo Zona Leste da Unifesp terá mais de 2.700 vagas em quatro novos cursos de graduação. Arquitetura e urbanismo, administração pública, engenharia civil e engenharia ambiental e sanitária. Também está prevista a construção do novo hospital universitário com 350 leitos. Quanto à expansão do Instituto Federal de São Paulo, 12 novos campos serão criados no interior e na capital. Durante o evento, o ministro Camilo Santana detalhou os investimentos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para as universidades e institutos federais em São Paulo, que chegam perto de um bilhão de reais, beneficiando 40 municípios. Não há outra saída para o país, criar justiça social, oportunidade, soberania, a não ser investido na educação do seu povo. Aqui tem muitas mães e pais. A maior vontade de um pai e de uma mãe é querer o bem e o futuro para os seus filhos. É ou não é? E para ter um futuro bom, a gente quer que nossos filhos tenham uma boa escola, aprendam, vão para a universidade. E só o presidente, como o presidente Lula, está dando oportunidade para os filhos de trabalhadores virarem doutor desse país. Nas universidades federais serão investidos 60 milhões de reais em expansão com novos campi e quase 250 milhões de reais na consolidação das já existentes. Também está previsto investimento de 190 milhões de reais em hospitais universitários. Já no caso dos institutos federais, o investimento em expansão será de 300 milhões de reais e mais 141 milhões na consolidação dos atuais centros, o que deve criar mais de 16 mil vagas nos institutos federais em São Paulo. Porque nós queremos formar cidadãos, porque esse país não pode ser eternamente um exportador de commodities. Esse país tem que ser um exportador de inteligência, de conhecimento. E por isso nós precisamos garantir educação de qualidade para as crianças desde o primeiro ano do ensino fundamental ou da creche. Por isso é que é um dia marcante para mim. E também em São Paulo foram anunciados investimentos na área de mobilidade e infraestrutura. A extensão do metrô em duas linhas deve beneficiar os milhões de paulistas que usam o transporte todos os dias. Os investimentos em São Paulo vão dar mais mobilidade para quem precisa do transporte público. O ministro das cidades anunciou a expansão da linha verde do metrô com mais 14 quilômetros para o trecho Penha-Guarulhos e da linha 5 Lilás. Essa linha, pessoal, vai ter 1,7 quilômetros no investimento, não, perdão, 4,3 quilômetros e o investimento de 1,7 bilhão de reais. Esses financiamentos, tanto da linha verde quanto da linha Lilás, é do BNDES. Terão duas novas estações. Vai ser a estação do Jardim Ângela aqui e lá do Comendador Santana. Serão duas novas estações para que essa mobilidade aqui possa melhorar. Trazer o metrô para cá é uma necessidade de dar conforto a vocês, de fazer com que um companheiro ou companheira que trabalha não perca três horas na fila do ônibus, que esse companheiro possa dedicar mais tempo para cuidar da família, para cuidar dos filhos. E a mãe, sobretudo a mãe, a mãe que tem, às vezes, quatro ou cinco tarefas, a mãe precisa ter mais comodidade. Também foram anunciadas obras de urbanização no Morro do Oeste, no extremo sul da cidade, com a construção de parque linear, praça e regularização fundiária, além de um reservatório para acabar com os alagamentos no Córrego do Freitas, na mesma região. Outra novidade será a expansão do Instituto Federal de São Paulo para o bairro Jardim Ângela. O Instituto Federal faz o casamento entre a formação profissional e a necessidade do setor produtivo. Por isso, o presidente Lula fará 100 institutos federais, para que os jovens possam ter emprego, salário digno e construir a sua família. Veja a seguir, no quadro Brasil no Rumo Certo, você vai ver o que o governo federal tem feito para ampliar e melhorar as rodovias federais e a malha ferroviária do país. Voltamos em frente. Em Minas Gerais, o governo federal inaugurou a obra de um viaduto sobre uma linha ferra na cidade de Juiz de Fora, com investimentos de 20 milhões de reais. Também foram anunciadas obras para revitalização e manutenção de rodovias mineiras. Segundo o Ministério dos Transportes, em 2024, o investimento nas estradas de Minas, pelo novo PAC, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, chegará a um bilhão de reais. Há 14 anos, Flávia mantém uma loja de materiais de construção no centro de Juiz de Fora. O comércio fica no cruzamento da Avenida Francisco Bernardino com a linha férrea, o que permitiu que Flávia presenciasse vários problemas. Infelizmente, o trânsito ficava muito parado, em razão do trem, e isso gerava um grande congestionamento em praticamente essa parte aqui da cidade. Quando morriam pessoas na linha férrea, infelizmente, o trânsito ficava ainda mais parado, porque até resolver a situação do ocorrido, o trânsito ficava ainda mais engarrafado. Cenas que vão ficar no passado. O viaduto Rosa Cabinda promete desafogar o trânsito no centro de Juiz de Fora. Com 360 metros de extensão, o elevado recebeu investimentos de 20 milhões de reais, sendo que 16 milhões vieram do governo federal. O nosso governo tem um site chamado Comunica.br. Eu queria que vocês, que sabem manusear o celular, entrassem no site Comunica.br e escolham a cidade que você quiser. Pode escolher qualquer cidade do Iapoca ou Chuí. Vocês vão saber cada centavo que o governo federal investiu em uma cidade. Além de facilitar a ligação entre as regiões leste e centro, este será o primeiro viaduto de Juiz de Fora a receber o nome de uma mulher. Rosa Cabinda foi uma mulher, negra, escravizada, que no século XIX teve de entrar na justiça para garantir a liberdade por meio da compra da alforria. Também foi assinada a ordem de serviço para revitalização de trechos da rodovia BR-2007, entre as cidades mineiras de Leopoldina e Juiz de Fora, e entre Juiz de Fora e Bom Jardim de Minas, além de recuperação de trecho da BR-499. Ao todo, serão 200 quilômetros reformados e um investimento de 88 milhões de reais. Com o novo PAC, nós temos muito mais capacidade de investimentos e nós vamos ter solução nova para problemas que se arrastavam há muito tempo. Esse ano, o governo do presidente Lula vai aplicar mais de um bilhão de reais para recuperar as rodovias do estado de Minas Gerais e levar o estado adiante. E em Belo Horizonte, a primeira-dama, Jange Alula da Silva, também falou sobre o Comunica BR, a plataforma do governo federal com informações claras e transparentes sobre as obras e as entregas dos principais programas públicos do país. A Secretaria de Comunicação copilou todos os dados, todas as informações do governo federal, de todos os recursos e investimentos que o governo federal tem em todos os municípios do Brasil. Isso é muito importante porque, às vezes, a gente fica lá pensando, meu Deus, o que o governo federal está fazendo aqui no meu município? Não está fazendo nada? Ou você recebe aquela notícia mentirosa no WhatsApp, como várias pessoas aqui. Então, você pode entrar lá e ir lá na sua cidade ver o que o governo federal está investindo. Em Belo Horizonte, também foram anunciados investimentos federais para o estado de Minas Gerais e, de forma inédita, dois programas sociais foram integrados, o Luz para Todos e o Minha Casa Minha Vida. Na capital mineira, o presidente Lula e ministros anunciaram ações e um aporte de recursos federais que será destinado a várias áreas, inclusive energia. Lula assinou aqui o decreto do programa Luz para Todos, integrado ao Minha Casa Minha Vida. 16 mil famílias vão ser beneficiadas com energia solar em 40 cidades mineiras, numa primeira fase. O estado ainda vai receber 58 bilhões de reais para a transição energética. 12,5% do potencial brasileiro está aqui em Minas Gerais. Também foram assinados aqui os contratos do primeiro leilão de transmissão de 2024, com investimentos de mais de 18 bilhões de reais, sendo 3,5 bilhões só em Minas Gerais. Tudo isso para destacar a nossa vocação de líder da transição energética global. Nosso estado possui a maior capacidade de estação instalada para a geração de energia solar do Brasil. Quase um terço de todo o potencial do Brasil está aqui, em terras mineiras. No estado, o ministro das cidades anunciou recursos para obras de encostas e a construção de 23 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida. 3.300 habitações só na capital Belo Horizonte. Na educação foram apresentadas ações para a expansão e fortalecimento de institutos e universidades federais. O governo federal, por meio do novo PAC, vai investir na construção de 8 novos campi do Instituto Federal, de mais um campus da Universidade Federal de Ouro Preto, e na reforma e manutenção das 11 universidades federais do estado. Um investimento de mais de 1 bilhão de reais. E também na reforma de hospitais universitários, restaurantes estudantis, bibliotecas, salas, laboratórios e quadras esportivas. Ainda foi autorizada a construção de 66 novas creches e de 23 escolas em tempo integral, além da retomada de obras paralisadas na educação básica. O Ministério dos Transportes, também por meio do novo PAC, vai garantir 1 bilhão de reais para as rodovias mineiras só este ano. Quatro vezes mais recursos. E isso já significa melhoria da qualidade da malha. Para o setor de cultura, a ministra Margarete Menezes reforçou os investimentos federais em Minas Gerais da ordem de 250 milhões de reais em obras de proteção do patrimônio histórico-cultural. Todas as cidades históricas de Minas serão contempladas. É o governo que mais investiu e investe em patrimônio cultural através dessas obras, que isso gera muito emprego. Não se trata apenas de recuperação de igrejas, teatros, museus, mas de todo esse investimento vai gerar milhares de empregos em Minas Gerais. O presidente Lula falou sobre a disposição em visitar todo o estado de Minas até o fim do mandato. Cobrou a situação dos afetados pelos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho. Voltou a defender a taxação dos mais ricos como forma de combater as desigualdades no país e ressaltou os anúncios no estado. Nós vamos fazer a BR-381, porque já foi tentativa fazer leilão uma vez e deu vazia o leilão. Porque tem um trecho perto do governador Valadares que é muito complicado. Então, eu falei para o meu ministro, ministro, é o seguinte, aquilo que o empresário não quiser fazer, que é roer o osso, o governo vai roer o osso e a gente vai fazer essa estrada. É isso que vai acontecer em Minas Gerais. E por isso eu esqueci de avisar, mas vai ter um instituto no Barreiro. Vai ter um instituto. Eu, eu falta só o prefeito assinar o documento, eu espero que o caminho e o prefeito se acertem para assinar, porque o que eu quero é educar esse povo. E como a gente viu aí nas reportagens, o governo federal tem investido para ampliar e melhorar as rodovias federais, além de ampliar a malha ferroviária do país. É o que você vai ver agora no nosso quadro Brasil no Rumo Certo. Há 20 anos na estrada, Cláudio conhece o Brasil de norte a sul. E se tem uma coisa que ele tem visto melhorar nos últimos tempos, é a condição das rodovias. Hoje você evita acidente, buraco, pneu estoura menos, combustível, caminhão gasta menos, você chega mais rápido com a carga no destino. Então aqui para o lado do Pará ficou ótimo, aqui em São Paulo também ficou bom. Os ganhos são diversos, né? Manutenção, você ter uma rodovia bem feita, bem alinhada, você evita muita manutenção. A questão de ganho, ganho de combustível, o desgaste de pneu que não há praticamente, tem a questão de segurança, porque você pega uma rodovia praticamente arremendada, cheio de buraco, você entra numa curva, retira o caminhão da estrada, você é obrigada a ficar mudando de faixa toda hora. Então uma rodovia adequada gera lucro no total. Tanto pneu, combustível, para o patrão, para a empresa, para o Estado, para tudo é benefício. Tanto motorista, é um desgaste a menos motorista, que não fica tão tenso na buraqueira. Nós tivemos a melhor avaliação desde 2016, nós estamos com 70% das rodovias federais não concedidas em boa qualidade, apenas 12% classificada como ruim ou péssimo. É o menor índice, então, desde 2016, marco histórico, fruto de investimento, mas também um cuidado com a manutenção do bem público, com a manutenção das rodovias. Então esse investimento tem uma reação direta aí da melhoria da qualidade das rodovias, que significa redução de número de acidentes. Pensar, empregos, governar, investimento, empreender. O que está possibilitando essa mudança é o novo PAC. Lançado pelo presidente Lula em 11 de agosto de 2023, o programa tem permitido tirar do papel projetos ferroviários e rodoviários nas cinco regiões do país. Só de investimentos em recuperação, adequação, ampliação e construção de novos trechos de rodovias estão previstos R$ 186 bilhões. Desse total, R$ 73 bilhões serão de investimentos públicos e R$ 112 bilhões e R$ 800 milhões virão da iniciativa privada por meio de concessões. Ao todo, estão previstas 167 obras tocadas pelo governo, além da manutenção em 100% da malha nas 27 unidades da federação. Da iniciativa privada, o governo espera investimentos em novas concessões e deve rever parte dos 23 contratos existentes. Dos 15 mil quilômetros licitados no Brasil, 10 mil quilômetros estavam em relicitação e, por consequência, todas as obras listadas nos leilões para esses 10 mil quilômetros no Brasil estavam paradas. Paradas há quantos anos, ministro Renan? Desde 2017. Dos 24 leilões, só para gravar, se otimizarmos 15, dos 24, se otimizarmos 15 que estavam em relicitação ou em desequilíbrio grave e fizermos mais 35 leilões, significarão, ao longo do governo do presidente Lula, 50 novos contratos de concessão. Entre as obras em destaque estão a pavimentação das BR-156 no Anapá, 226 no Maranhão e a 419 em Mato Grosso do Sul, o início da BR-116 e a duplicação da 242, ambas na Bahia. Também está prevista a retomada das obras da BR-230 à Transamazônica, incluindo o início das obras da Ponte do Xingu. A conclusão da BR-101 no Nordeste e a pavimentação da 367 em Minas Gerais, além da duplicação da BR-290 no Rio Grande do Sul. A gente sabe que ter boas estradas reduz o número de acidentes e diminui o tempo de deslocamento. Mas uma coisa que às vezes a gente nem pensa é que quase tudo que é produzido no Brasil passa por essas rodovias. Então ter uma boa malha rodoviária reduz o custo de transportes. Isso impacta diretamente no preço daquilo que a gente consome, inclusive no preço dos alimentos que chegam à nossa mesa. E tantas obras também geram novos empregos. A previsão é de um milhão de vagas em todo o Brasil até 2026. O encarregado de obra José Evangelista conta que o setor está aquecido. Ele voltou para a Contagem em Minas Gerais para trabalhar na obra da Avenida Maracanã, que vai integrar os municípios de Esmeralda, Betim, Belo Horizonte e Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui em Contagem eu estava para fora, vim para cá e tem muita gente trabalhando aqui. Inclusive a gente já tem falta de mão de obra mesmo, né? Serviço tem. Para quem quer encarar o serviço, está tendo muito serviço aqui. Além dessas obras previstas, o governo federal também precisou investir em obras emergenciais para a recuperação das estradas do Rio Grande do Sul depois das enchentes que atingiram o estado. 2 bilhões e 881 milhões de reais disponibilizados pelo presidente Lula para a reconstrução e para a continuidade das obras estruturantes do estado do Rio Grande do Sul. Vejam que quase 3 bilhões de reais para 24 contra 500 milhões de reais no ano de 22. Essa é a grande diferença e por isso as pessoas começam a perceber no Brasil inteiro a recuperação das rodovias federais. O Brasil também tem visto renascer o projeto de integração nacional por ferrovias. O transporte ferroviário viveu um período próspero no século XIX, mas foi regredindo ao longo dos anos. Agora, ferrovias como a Transnordestina são prioridades do novo parque. A ferrovia terá mais de 1.200 quilômetros de extensão quando concluída, passando por 53 municípios dos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. Na Bahia, a construção da ferrovia Oeste-Leste segue a todo vapor. Durante a assinatura da ordem de serviço para início da construção de um trecho de 127 quilômetros da Piauí, o presidente Lula destacou que o investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais para realizar a obra é também um investimento na soberania nacional. Eu queria dizer aos empresários que estão nessa empreitada para construir essa ferrovia que não é interesse de um empresário ou de outro empresário. É de interesse da soberania nacional a gente fazer essa ferrovia e outra ferrovia no país para que a gente possa ter esse país competitivo com qualquer outro país do mundo. O Brasil será do tamanho que a gente quiser que ele seja. O ano de 2023 foi um ano recorde para o transporte de carga geral por ferrovias. Se a gente olha para a série histórica, a gente chega ao resultado melhor nos últimos 18 anos em carga transportada, carga geral, exceto minério, transportada pelas ferrovias. Então as notícias são muito promissoras e nós estamos estruturando no Ministério um plano nacional de ferrovias que vai se somar a esses investimentos do PAC. E assim o governo federal vai colocando o país nos trilhos e pavimentando o caminho para o desenvolvimento. O que nós precisamos é garantir que todas as rodovias neste país estejam em qualidade para transportar gente e transportar carga, para transportar a nossa riqueza. Porque quanto mais riqueza a gente produzir, mais emprego a gente vai gerar, mais salário a gente vai ter e salário com mais qualidade. E veja a seguir, termina hoje o prazo de inscrições para vagas remanescentes do Fies. E foram prorrogadas até o dia 6 as inscrições da campanha Júlio Cultura Viva para o Brasil. A gente volta depois do intervalo. Até já. Estamos de volta e vamos falar da taxa de desemprego no país que caiu para 7% no trimestre encerrado em maio. O menor índice para este período desde 2014. Os dados são da PNAD contínua do IBGE. Em março deste ano, quase 8 a cada 100 brasileiros com idade para trabalhar estavam desempregados. Agora, 7 estão fora do mercado de trabalho. Este exemplo ilustra a queda da taxa de desocupação, que caiu de 7,8% para 7,1%. Isso representa o menor contingente dos últimos 10 anos. A gente vê o emprego formal reagindo em um ritmo mais forte, conseguindo até crescer mais vagas, proporcionalmente, acima do nível do que se crescia o crescimento do trabalho informal. Ou seja, a formalidade está ganhando peso. Por que isso é importante? Porque os empregos formais, eles são muito associados a empregos de produtividade mais alta. Vocês têm os benefícios sociais também, que isso é importante para o país, porque as pessoas conseguem arrecadar um pouco mais, pagam seus impostos ali. E também para as pessoas que têm acesso a benefícios. O estudo também mostrou que o total de trabalhadores no país atingiu um novo recorde. São mais de 101 milhões. O rendimento médio foi de 3.181 reais, crescendo 5,6% em um ano. E como as pessoas estão ganhando um pouco mais, o dinheiro circulando no país aumenta. E isso é o que significa o aumento na massa de rendimentos, que agora supera 317 bilhões de reais. Eu tenho a firme convicção de que nós podemos chegar ao próximo ano com o melhor ciclo de crescimento econômico em uma década, na média superior a 2,5% ao ano e com o menor nível de desemprego da década, abaixo de 7%. Já estamos com a menor taxa de desocupação desde 2014. Mantendo o crescimento econômico num patamar superior a 2% ao ano, devemos nos aproximar das mínimas históricas até 2026. Em entrevista a uma rádio mineira, o presidente Lula destacou que os investimentos em obras como a do novo PAC ajudam a gerar mais emprego e renda. Esse investimento é importante porque ele gera empregos. O emprego gera salário, o salário gera consumo, o consumo gera comércio, o comércio gera mais emprego, que gera mais salário, que gera mais consumo. Então, o que nós queremos é fazer com que a economia brasileira seja uma roda gigante em funcionamento direto, sem parar. Por isso que nós temos que fazer muito investimento. Porque cada investimento que você faz, ele gera emprego, gera oportunidade do comércio. Agora, o assunto é FIES e a gente tem um recado importante para os estudantes. Mas quem vai contar para a gente é o repórter Dimas Soldi, lá de São Paulo. Bom dia, Dimas. Friozinho aí em São Paulo, 14 graus. O que você tem para a gente aí do FIES? Boa semana para você. Está friozinho, sim, Karine. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha só, o recado é para quem precisa de financiamento estudantil para pagar a faculdade. Termina hoje o prazo de inscrição para as vagas remanescentes do FIES. Isso referente ao primeiro semestre deste ano. É mais uma oportunidade, já que essas vagas, elas não foram preenchidas no período de inscrição regular e continuam disponíveis. A prioridade é para alunos com famílias inscritas no Cade Único. O prazo, então, termina hoje e a inscrição deve ser feita por meio do sistema FIES Seleção. E o resultado já sai agora, no dia 4 de julho. Agora, a gente faz, então, um balanço sobre o Desenrola FIES. Tem um outro programa do governo federal que é destinado aos alunos inscritos no FIES, mas que não conseguiram pagar o financiamento no prazo correto. Até o dia 24 de junho, foram firmados 332 mil contratos de renegociação em todo o país. Somente com a entrada desses contratos, o governo federal conseguiu arrecadar 630 milhões de reais. E isso ajuda a tornar o FIES mais sustentável. O prazo de um padrão do Desenrola FIES vai até o dia 31 de agosto. Karine. Obrigada, Dimas. Boa semana para você em São Paulo. É isso. E de São Paulo, a gente volta aqui para Brasília, porque foram prorrogadas, até o dia 6 de julho, as inscrições para a campanha Júlio Cultura Viva, destinada aos pontos de cultura do Palácio do Planalto. A Jéssica Gonçalves tem mais informações. Jéssica. Isso, Karine. Promovida pelo Ministério da Cultura e pela Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, a iniciativa já conta com mais de 200 atividades inscritas em todo o Brasil. O prazo para se inscrever na campanha Júlio Cultura Viva pelo Brasil terminaria no dia 30 de junho, mas foi prorrogado até o próximo dia 6 de julho. Devem ser inscritas somente atividades realizadas neste mês de julho, como oficinas, espetáculos, seminários, rodas de conversa e de leitura e exposições que celebrem os 20 anos da criação do Programa de Cultura, Educação e Cidadania Cultura Viva. O Ministério disponibilizou para os pontos de cultura a identidade visual da campanha e modelos de peças para as redes sociais que poderão ser adaptadas pelos grupos na divulgação de suas atividades. Também será entregue um certificado de participação aos pontos que aderirem à iniciativa. Para se inscrever, basta acessar o site do Ministério da Cultura. Volto com você, Karine. Obrigada, Jéssica. Olha, dia 28 de junho é dedicado internacionalmente ao movimento Orgulho LGBTQIA+. A data é um marco na luta pelos direitos humanos e contra o preconceito e a discriminação. O ministro dos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, participou de um evento que comemorou as conquistas e lembrou os desafios que ainda existem no país. Quem vê essa alegria, essas cores e o que elas traduzem, não imagina o caminho percorrido para chegar até esse momento e poder contar a luta e toda a história do movimento LGBTQIA+. Tudo começou há 55 anos, quando um grupo de homossexuais enfrentou uma operação policial em Nova Iorque. Aos poucos, o movimento foi ganhando força e imprimindo na sociedade a importância de respeitar as diferenças. E num evento que comemorou a data, o ministro dos Direitos Humanos lembrou que as políticas públicas que o Brasil vem criando para garantir a proteção e reconhecimento a esses brasileiros. Desde os programas de reforma das casas de acolhimento das pessoas LGBTQIA+, que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional LGBTQIA+, tem anunciado e tem feito, tem patrocinado ao longo do país, até os programas de trabalho, emprego e renda, em parceria com o Ministério do Trabalho também, para fazer com que as pessoas LGBTQIA+, possam também ter acesso a políticas de emprego, renda e de cidadania, até mesmo também as políticas contra a violência. Ou seja, nós anunciamos agora no começo do mês um plano de enfrentamento à violência das pessoas LGBTQIA+, sem contar a construção também de protocolo junto com o Ministério da Justiça e da Cidadania para isso. O dia 28 de junho é celebrado no mundo todo. Aqui no Brasil, como em outros países, há motivos para comemorar, mas ainda há muito a conquistar. Segundo a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, são mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. E mais de 92% dessas pessoas ainda sofrem violência pela sua orientação sexual. Uma população que quer apenas ter direitos iguais a qualquer cidadão. O Brasil é um país que tem que valorizar e institucionalizar as possibilidades de você ter dignidade e você poder amar as pessoas. É isso que significa esse mês e esse dia. Em novembro, o Brasil vai sediar a reunião de cúpula do G20. E durante todo este ano, estão sendo realizadas reuniões preparatórias dos grupos de trabalho sobre os mais diversos temas. Hoje é a vez do turismo e a gente vai saber todos os detalhes com o nosso repórter Tiago Pimenta, que está ao vivo no Rio de Janeiro. Oi, Tiago. Bom dia para você. Oi, Carine. Bom dia para você. Bom dia a todos. Neste momento, Carine, o ministro Celso Sabino, do turismo, está reunido com autoridades técnicas de 26 países para discutir o desenvolvimento sustentável na área do turismo para o crescimento da economia. Algumas dessas técnicas são como medir a sustentabilidade, a atuação de instituições multilaterais e o financiamento internacional para o turismo. A primeira reunião dessas autoridades no contexto do G20 aconteceu em 2010. E o próximo encontro acontece em setembro, como você disse, na capital do Pará, Belém. Ontem, as delegações foram recebidas aqui no Rio de Janeiro com uma demonstração de alguns atrativos da cidade. Eles visitaram o sambódromo, viram uma apresentação da Viradouro, atual campeã do Carnaval, a escola de samba campeã do Carnaval, e também provaram feijoada, sem falar de outros quitutes. Volto com você, Carine. Olha, é atrativo turístico no Rio de Janeiro o que não falta, né? Deve ter sido muito bom comer essa feijoada nessa paisagem carioca. Obrigada, viu, Tiago? Boa semana para você. E representantes do governo federal fizeram um sobrevoo pelo Pantanal Sul-Mato-Grossenso e para identificar e avaliar a situação dos focos de incêndio que atingem o Cerrado. Uma força-tarefa já foi enviada para a região com equipamentos e veículos que vão ser usados no combate aos incêndios. Em Curumbá, região mais afetada pelos incêndios no Pantanal, as ministras Marina Silva e Simone Tebet sobrevoaram as áreas devastadas pelo fogo. Este ano, 3.500 focos de incêndio foram registrados em todo o Pantanal. Ao todo, 688 mil hectares foram queimados nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mais da metade dos incêndios no Pantanal Sul-Mato-Grossenso acontecem em Curumbá. 85% dos incêndios estão se dando em propriedades privadas. Os municípios que mais desmataram são os que mais têm incêndio. No caso de Curumbá, o ano passado tivemos um aumento de desmatamento de 50%. Não por acaso está respondendo agora por 50% dos incêndios que temos. Para combater os incêndios, o governo federal criou uma mega-operação. Mais de 280 profissionais, incluindo brigadistas e equipes do Ibama, do ICMBio e da Marinha, atuam no Pantanal. Outros 50 brigadistas do Ibama e 60 agentes da Força Nacional também serão enviados para a região. Pelo alto, 14 aeronaves ajudam no combate ao fogo. Agora, mais um reforço foi enviado pelo Ministério da Defesa. O KC-390 da Força Aérea Brasileira, com capacidade de levar 10 mil litros de água por voo, será usado pela primeira vez no Pantanal. Todas as ações são monitoradas pelo Centro Integrado de Coordenação Operacional Nacional e pela Sala de Situação criada no Palácio do Planalto. O que nós estamos vivendo é uma emergência climática, um evento extremo, que antecipou um fenômeno em meses e sobre o qual nós temos que agir agora, que seria trabalharmos a gestão do risco e não a gestão do desastre apenas. Todos os ministérios necessários estão envolvidos e só agora são pelo menos oito ministérios envolvidos e que não faltará recursos nem orçamento, ainda que com crédito extraordinário, para que possamos ter mais efetivos, mais brigadistas, mais aeronaves, mais veículos e mais recursos para que possamos combater esse incêndio. O número de focos de incêndios no Pantanal neste ano já supera o registrado no mesmo período de 2020, ano recorde de queimadas em todo o bioma. Além dos chamados eventos climáticos extremos e da escassez hídrica severa, o governo também vai investigar incêndios criminosos. Além da ação de combate, nós estamos fazendo um processo de investigação utilizando também inteligência da Polícia Federal, do governo do Estado, para a responsabilização daqueles que estejam agindo ao arrepio da lei. É isso então, o Brasil em Dia fica por aqui, mas você sabe, o canal GOV segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar a agenda do presidente Lula na Bahia. Então a gente se vê. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto